Base do Reggae, o melhor canal de Alagoas Tentando ler seus olhos, mas percebo que desfaça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo na hora é essa Fala o que tem pra falar Como é que eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você é dignão E eu acho que sim Patrocínio! Cicinho Pratas! Cicinho Pratas! Encerca, te pega e te joga pra longe de mim E eu acho que sim E você é dignão Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa luta, paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Alãozinho Rasta Apoio, Ailton da Frita Senta aqui um pouco, sem ter pressa Conta tudo na hora é essa Fala o que tem pra falar Eu tô querendo do meu jeito Eu me ajeito, eu me ajeito Eu me ajeito no seu jeito Basta a gente conversar Você é dignão Você é dignão E eu acho que sim Você não se entrega, seu medo Seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim Eu acho que sim Eu acho que sim Você é dignão Resolve esse impasse e assuma pra gente Essa luta, paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você DJ Alãozinho Rasta O Pancadão de Maceió